Reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Representantes do Ministério do Meio Ambiente e de instituições de pesquisa debateram hoje o assunto. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes pra gente. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O objetivo dessa oficina é discutir e encontrar formas de reduzir a pobreza no campo e a insegurança alimentar, com destaque para políticas públicas que envolvem a agricultura de base ecológica. Sobre esse assunto, eu converso agora com Paulo Guilherme Cabral, secretário do Ministério do Meio Ambiente. Bom, o que foi discutido nessa reunião ao longo desses dois dias? Boa noite. Nessa primeira etapa, nós estamos discutindo, junto com os parceiros do governo federal, os demais ministérios, como também com os movimentos sociais relacionados à atividade agropecuária, as diretrizes que nós podemos apontar para a falta, através do seu escritório regional no Chile, para que a gente possa, junto com os demais países que estão participando nesse processo, oito países, nós possamos, então, encontrar, elaborar diretrizes que venham orientar a produção sustentável na agropecuária da América Latina e Caribe. E como é que é esse trabalho conjunto aí entre esses países? Esse trabalho foi estabelecido através do Ministério do Meio Ambiente, junto com a Agência Brasileira de Cooperação e o escritório da FAO, que encontrou alguns países que já estão desempenhando, implementando políticas públicas voltadas para a produção agropecuária e que fazem a incorporação de componentes ambientais. A partir disso, então, desses casos exitosos, nós estamos estudando cada um desses casos para, a partir dessas experiências, propor diretrizes voluntárias para que os países venham adotar e tornar, então, a agropecuária mais sustentável. Que avanços que já foram alcançados aí nessas discussões? No caso do Brasil e outros quatro países, no ano passado nós já iniciamos esse trabalho e pudemos já, a partir de casos específicos já implementados de política pública no Brasil e assim como nos demais países, verificar o êxito dessas políticas. Agora nós incorporamos outros quatro países, da América Latina e Caribe, e vamos, então, até abril do ano que vem, ter essa definição das diretrizes e aí a FAO faz o trabalho junto aos demais países para a incorporação voluntária dessas diretrizes. Pois é, que ações são prioritárias nessa área? No caso do Brasil, nós estudamos, por exemplo, o caso do Cadastro Ambiental Rural, do programa Bolsa Verde, das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, o programa ABC, que é a agricultura de baixa emissão de carbono, o programa produtor de água da Agência Nacional de Águas. Então, todos esses casos foram analisados, nós identificamos o que faz com que eles tenham sucesso e aí discutimos com os outros países, outras experiências, que países como o México, por exemplo, que tem muita preocupação em relação à mudança climática, a Nicarágua, que já tem trabalho relacionado à produção agroecológica. Então, pegando cada um desses exemplos, a gente pode, então, identificar fatores de sucesso. Isso é que vai compor, então, as diretrizes voluntárias. Obrigado, secretário. Pelas informações, nós voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, João Pedro. Obrigado, João Pedro.